Oi gente, hoje é dia 1º de agosto e a gente veio passear um pouco para aproveitar o resto das férias do Felipe E aí a gente está aqui na Cachoeira em Arcádia, perto de Miguel Pereira, para quem mora aqui no Rio, a maioria conhece E aí vou mostrar a... não é Cachoeira, Cachoeira, é uma queda d'água, aí eu vou mostrar para vocês Aí ela desce por aqui, passa por debaixo da estrada e corre para lá, vai muito longe essa água Aí aqui eles deixam essa queda d'água e ó, aqui é uma das únicas cachoeiras que eu tenho coragem de entrar, gente Porque bem ali ó, naquele meinho, é uma piscininha, é muito gostosinho de entrar Em outros lugares eu não tenho coragem Aí agora a gente vai sentar aqui, nessas pedrinhas ali mais para perto E vamos comer a hambúrguer que eu trouxe Ó gente, por aqui que a água vai embora Aí eu vou atravessar a rua para mostrar para vocês, lá do outro lado Olha gente, aí aqui é o outro lado, olha, que lindo Onde desce a água da Cachoeira Gente, aqui é o retorno da estrada Aí aqui é tipo uma lanchonete ou mercadinho de Arcádia Aí agora a gente veio no banheiro aqui rapidinho Porque a gente vai subir mais estrada Ó gente, aí aqui tem mercadinho Aqui geralmente tem loja até de roupa aberta Mas hoje só tem isso, de comida Aí tem casaquinho aqui, tá vendo gente? Tem várias coisas, tem maquiagem Tem brinquedo, tem fone de ouvido Tem toquinha Tem toca, tem cachecol, tem tudo Aí aqui tem os doces Tem biscoitinhos Tem torradinha, tem tudo gente Tem rosquinha Aí tem alguns paninhos aqui Tem muita cachaça Olha quanta cachaça Aí tem aqueles doces de pote Aqueles doces de leite Mais cachaçinha Esse é o mercadinho que eu acabei de sair com vocês Essa lanchonete E a varandinha dele dá de frente pra isso também Olha gente Aí você senta ali Na mesinha ali E fica olhando isso Agora a gente vai nesse lugar Lagoa das Lombras Vamos ver o que vai dar Gente, a gente ainda não subiu tudo E olha a altura A gente não sei quantas horas subindo Chegamos, gente Olha que lindo Meu pai amado Muito lindo Olha isso, gente Meu Deus Olha, gente A queda d'água Ali E a água vem daqui Olha, gente Meu Deus Gente do céu É, eu vi Tem cocô aqui, gente Eu tô fazendo uma sessão de fotos nesse lugar Porque merece Agora a gente vai sentar ali No banquinho que tem ali Olha essa casa, gente Mocasarão Aí a gente vai sentar ali Vou mostrar pra vocês Gente, olha essa plantinha que fofa Que amorzinho Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Então é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado Me sigam no Instagram que eu vou postar algumas fotos que eu tirei aqui hoje por lá Vou deixar aqui na tela Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações Até o próximo vídeo e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho